Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Eu adoro a minha televisão, diante dela eu fico sem ação. Ela me faz muito bem, eu não preciso mais de ninguém. Eu adoro a minha televisão, felicidade apertando o botão. Vejo o que eu nunca vou ter, vejo quem nunca vou ser. Eu prefiro ficar deitado no sofá, olhando a maravilhosa vida dos outros passar. Eu prefiro ficar deitado no sofá. Olhando a maravilhosa vida dos outros passar. Eu adoro a minha televisão, diante dela eu fico sem ação. Ela me conta as coisas como elas são. Eu adoro a minha televisão, diante dela eu fico sem ação. Eu adoro a minha televisão, diante dela eu fico sem ação. Eu adoro a minha televisão, deante dela eu fico sem ação. E aí Eu adoro a minha televisão, deante dela eu fico sem ação.